E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um pacote aí pra vocês de textura de ruas com ciclovias que foi compartilhada aqui comigo pelo Eric Xtreme, vou deixar o canal dele aí na descrição Ele, o Eric, ele utilizou a textura aqui do Titan Player Underline BR que esse Titan aqui, ele compartilha texturas de ruas, de cenário aqui para GTA de Android Olha aqui, asfalto com ciclovia V1 para Android Aí se você tiver Android aí fica pedindo pra me converter, não tem como eu converter não A não ser que alguém pegue meu pacote de textura, aí pode converter à vontade aí que o pessoal fizeram aí já com aquele meu pacote de textura em 4K Ficou top, né? Tem vários vídeos aí, vocês pesquisem aí Aí pode compartilhar à vontade, igual ele fez aqui, o Titan Player que eu tava vendo Então tem aqui as ruas para Android Deixa eu abaixar aqui, tá vendo? As ruas com a seta, o asfalto tudo, a textura dele jogando E eu até vi aqui no comentário dele aqui, deixa eu ver, conforme a data do vídeo Olha aqui ó, o Criat aqui tem, perguntou ó, posso usar as texturas no meu GTA? Aí ele falou, pode sim mano, a textura é para uso livre Então, foi o que o Eric Xtreme fez, ele pegou a textura da rua e usou no GTA San Andreas de PC Então tá aqui ó, eu até fiz o download aqui ó, pelo Mega Asfalto By Titan Play Z Que é esse download aqui para Android, para mim ver como que é Então quando eu fiz o download aqui, eu abri ó E realmente tá as texturas aqui ó Deixa eu abrir aqui, olha aí As fotos das texturas para Android, tá? Quem mancha de fazer a instalação de Android aí, só de jogar lá dentro Ele pegou essa textura aqui, o Eric, e adicionou uma ciclovia vermelha Tá? É a mesma textura aqui ó Só que ele adicionou a ciclovia vermelha Para ficar igual vocês vão ver aí, tá? Então eu vou deixar os créditos do Titan Play BR, que fez o vídeo aqui, né? E os créditos da conversão do Eric Xtreme Que apenas adicionou a ciclovia em vermelho para GTA San Andreas Praticamente o Eric converteu para GTA San Andreas de PC, tá? Igual se você quiser de Android, aqui o canal que eu vou deixar na descrição também, beleza? Então, que ainda até o momento não tem nenhumas ruas como esta, né? E ele fez uma edição básica Que eu tava vendo aqui ó Aí eu resolvi compartilhar com você O link de download é dele mesmo Vou deixar tudo na descrição fácil, ó Então vocês vão ver aqui ó Quem já utilizou esse meu pacote de texturas em 4K do Rio de Janeiro Ele manteve as calçadas e alterou as ruas Colocou rua com ciclovia, tá? Foi uma edição básica que ele fez mesmo Só para ter mesmo, para quem quiser aí até o momento Quem não tem, né? Tá esperando aí uma nova modificação aí do GTA São Paulo aí, Brasil Aí eu vou estar compartilhando aí, ó Eu vou demonstrar rapidamente para vocês verem aqui as ruas, ó Ele é bem mais leve do que a versão 4K minha, tá? Ele manteve algumas coisas aqui nas calçadas e tudo mais Mas, ó No vídeo anterior eu demonstrei a casa, né? E agora eu estou demonstrando aqui para vocês verem as ruas, ó Tá? Vai ter em lugares que o próprio GTA San Andreas Ele não deixa certinho assim, ó As setas para frente e para trás, as duas mãos O GTA San Andreas às vezes inverte Coloca tudo ao contrário Isso é próprio do GTA San Andreas Você vai ver isso em certos locais do mapa Que vai estar tudo errado Mas é do próprio GTA San Andreas mesmo Se você for tentar colocar setas, às vezes não vai dar, ó Que nem aqui, ó Olha, as duas setas para trás, ó Tá vendo? Mais à frente ali já fica certo, ó Isso aqui é da própria... Do próprio GTA mesmo Dos autores lá da Rockstar Game Que editaram assim as ruas toda doida assim As texturas, né? Porque as texturas originais não tem seta Nem para um lado, nem para o outro Então tanto faz colocar, ó Que nem aqui também, ó Mas de resto até que dá para enganar bem, tá? Se tiver um pacote de veículos brasileiros Aí você que monta aí uns... Umas fotos, umas prints Vamos colocar de noite aqui para a gente ver Monta aí uns... Uns veículos aí bacana, hein? Uma... Quiser para utilizar para tirar fotos, ó Tá aí, ó Vamos ver na chuva aqui com... Como é que fica aqui Tava colocando de noite que é para colocar de... Efeito de chuva, ó Aí eu tenho que colocar O efeito da água lá que eu tirei Mas tá bem fraquinho Dá para ver alguma coisa Né? Mas tá aí, galera Vou deixar para vocês Testarem aí O efeito da água ainda tá aí Aí vocês vejam aí Como é que... Que fica aí, ó No GTA de vocês aí O download é pequenininho É só vai alterar as ruas mesmo As outras texturas em alta definição Ele manteve, né? Que eu editei, ó Que nem essa parede aqui A praia, a sujeira, tudo, ó Ele manteve É mais só as ruas mesmo Olha aí Que bonito, não é? O amanhecer aqui, ó Olha Direct X, né? 2.0 e... Tralala Beleza, então, galera Link na descrição Visite o canal dele lá Que eu vou deixar aí no... Na descrição do vídeo Eu vou confirmar para ver Se é aquele canal mesmo Aí eu deixo aí na descrição aí Junto com o link de download Espero 5 segundos da página E já era Olha aí, ó Ruas com ciclovia Básicas, tá? Básicas Então... Fui! Ainda até o momento Não tem nenhumas ruas como esta, né? Aí ele fez uma edição básica Que eu estava vendo aqui, ó Aí eu resolvi compartilhar com você O link de download é dele mesmo Vou deixar tudo na descrição fácil, ó Então vocês vão ver aqui, ó Quem já utilizou esse meu pacote de texturas em 4K do Rio de Janeiro Ele manteve as calçadas e alterou as ruas Colocou rua com ciclovia, tá? Foi uma edição básica que ele fez mesmo Só para ter mesmo Para quem quiser aí Até o momento Quem não tem, né? Está esperando aí uma nova modificação aí Do GTA São Paulo aí Brasil, ó Aí eu vou estar compartilhando aí, ó Eu vou demonstrar rapidamente Para vocês verem aqui as ruas, ó Ele É bem mais leve do que a versão 4K minha, tá? Ele manteve algumas coisas aqui Nas calçadas e tudo mais Mas, ó No vídeo anterior eu demonstrei a casa, né? E agora eu estou demonstrando aqui Para vocês verem as ruas, ó Tá? Vai ter em lugares Que o próprio GTA San Andreas Ele não deixa certinho assim, ó As setas para frente e para trás As duas mãos O GTA San Andreas às vezes inverte Coloca tudo ao contrário Isso é próprio do GTA San Andreas Você vai ver isso em certos locais do mapa Que vai estar tudo errado Mas é do próprio GTA San Andreas mesmo Tá? Se você for tentar colocar certo Às vezes não vai dar, ó Que nem aqui, ó Olha, as duas setas para trás, ó Tá vendo? Mais à frente ali já fica certo, ó Isso aqui é da própria... Do próprio GTA mesmo Dos autores lá da Rockstar Game Que editaram, assim, as ruas toda doida, assim As texturas, né? Porque as texturas originais não tem seta Nem para um lado, nem para o outro Então tanto faz com o local Que nem aqui também, ó Mas de resto até que dá para enganar bem, tá? Se tiver algum pacote de veículos brasileiros Aí você que monta aí uns Umas fotos Umas prints Vamos colocar de noite aqui para a gente ver Monta aí uns Uns veículos aí Bacana, hein? Uma... Quiser para utilizar para tirar fotos, ó Tá aí, ó Vamos ver na chuva aqui com... Como é que fica aqui Eu estava colocando de noite Que era para colocar de... De... Efeito de chuva, ó Aí eu tenho que colocar... O efeito da água lá que eu tirei Mas está bem fraquinho Dá para ver alguma coisa Né? Mas está aí, galera Vou deixar para vocês... Testarem aí O efeito da água ainda está aí Aí vocês vejam aí Como é que... Que fica aí, ó No GTA de vocês aí O download é pequenininho É só vai alterar as ruas mesmo As outras texturas em alta definição Ele manteve, né? Que eu editei, ó Que nem essa parede aqui A praia, a sujeira, tudo, ó Ele manteve É mais só as ruas mesmo Olha aí Que bonito, não é? O amanhecer aqui, ó Olha Direct X, né? 2.0 e... Tralala Beleza, então, galera Link na descrição Visite o canal dele lá Que eu vou deixar aí no... Na descrição do vídeo Eu vou confirmar para ver se é aquele canal mesmo Aí eu deixo aí na descrição aí Junto com o link de download Espere os 5 segundos da página e já era Olha aí, ó Ruas com ciclovia Básicas, tá? Básicas Então... Fui! 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 Amém.